Na sua opinião, qual é a maior cantora gospel hoje? Aline Barros ou Gabriela Rocha? Pra começar, suave, suave, suave. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, a gente tem, sempre que a gente falar em cantores, a gente tem que pensar em duas questões muito importantes. Uma é você ser um cantor e tem muitas habilidades, muita capacidade técnica. Isso é o que demanda pra um cantor, você precisa de habilidade técnica. Independente de ser gospel ou não. Independente de ser gospel ou não. Porque se você canta e canta mal, quem tá te ouvindo, porque você é um emissor e você tem um receptor, quem tá te ouvindo, ele tá esperando algo agradável, algo que valha também o ingresso, caso ele pagou, que vale o deslocamento e etc. E a gente tem que pensar também sobre a questão de ser um ministro de louvor. Então, nesse aspecto, ele precisa das duas coisas, então isso exige ainda muito mais. Exige capacidade técnica, mas exige também uma capacidade espiritual, profética. Então, se a gente for pegar dois nomes, e aí você vai, dentro desses dois nomes, só fazer uma análise da capacidade técnica, você vai ver questão de registro, questão de beleza, estética vocal. E aí, isso é muito subjetivo, não dá pra mim agora te colocar uma como mais e outra menos. Por quê? Porque isso depende também do receptor, ele tem as suas exigências, e dentro disso, ele pode ou não qualificar uma pessoa. Ah, pra mim isso aqui soa muito bem, pra você não soa. Então, não dá pra você colocar uma como mais e outra como menos. Mas os dois nomes citados têm muita capacidade técnica, muita habilidade, muito potencial, e tem muito de Deus também. Então, eu ficaria aqui em cima do muro. Tá certo, é isso aí. Mas qual que você ouve mais? Eu vou, pra dizer a verdade, assim, eu já até estive em palcos, onde eu pude tocar com a Aline Barros, por exemplo. Então, assim, isso é um privilégio grande, e eu gosto muito das músicas, eu admiro os trabalhos, mas, atualmente, a gente tem cantado mais coisas das músicas da... Gabriela. Gabriela. Então, acho que hoje tem uma pessoa que ela tem feito algumas versões, que é Josh Morales. Primeira vez que Josh Morales veio ao Brasil, eu ministrei com ele. E esse camarada tem um ministério fantástico na América Central. E agora tá começando a chegar a bombar essas músicas dele aqui no Brasil, mas, alguns anos atrás, a gente já cantava essas músicas. Essa aproximação me fez ainda... Está ainda mais próximo do ministério da Gabriela, porque eu percebo que há uma identificação com tudo aquilo que tá sendo cantado. Por exemplo, tem uma canção dele que é Não há lugar mais alto. Não há lugar mais alto pra você chegar do que estar aos pés de Cristo. Isso mexe muito comigo. Uma letra como essa. E agora ela tá cantando esse louvor. Então, isso me aproxima muito do ministério dela. Eu, particularmente, gosto muito. Já... Também... Até porque eu sou um admirador também, como empreendedor do esposo. Sim. Então, a gente acaba se identificando mais com a carreira, com o ministério atualmente. Mas eu acredito que as duas têm deixado marcas muito importantes pra música brasileira, pra música evangélica, de uma forma geral. As duas têm contribuído muito. E aí Obrigado.